O empresário Tiago Brenan está preso na região oeste de São Paulo, onde aguarda julgamento em oito processos. Tiago Brenan chegou ao Brasil no sábado à noite. Há quase oito meses, ele havia fugido para os Emirados Árabes Unidos, mas estava preso há duas semanas depois que foi aprovada a extradição para o Brasil. Primeiro, o empresário foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Na manhã de domingo, participou de audiência de custódia e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Ele está numa cela individual e ficará detido até ser julgado. Tiago Brenan tem cinco ordens de prisão contra ele e é réu em oito processos. Estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, ameaça, calúnia, injúria e difamação.